E aí galera, beleza? Estamos aqui em mais um vídeo e hoje eu vou apresentar para vocês um site que o nome dele é GoCanel. Mas o que é a GoCanel? A GoCanel é um site de pesquisas, certo? E respostas, que ela é contratada por empresas que vão dar questões para ela, para que ela passe para os clientes dela, para que os clientes respondam o que eles preferem. Por exemplo, vamos pegar a Samsung. A Samsung quer criar um novo smartphone, só que ela não sabe qual cor os clientes preferem. Então ela lança a questão para a GoCanel, paga uma certa quantia para a GoCanel, a GoCanel lança para os seus clientes, os seus clientes respondem e a GoCanel pega esses dados e envia para a Samsung. Esse é um serviço que a GoCanel faz. E os clientes que respondem essas perguntas ganham pontos, pontos esses que podem ser convertidos em prêmios, certo? E eu vou estar falando um pouco mais sobre isso. Na questão de pontos, nós temos duas formas de ganhar pontos. Como vocês estão vendo aqui no vídeo, nós temos pontos em GN, que são os principais, que você pode trocar por prizes, ou seja, presentes, prêmios. Temos o VP, que você também pode trocar por prêmios, mas prêmios que possuem menos valor e que você vai adquirir o GN por completar missões, por convidar amigos, por jogar o jogo da GoCanel, que eu vou já explicar o que é, ao VP você consegue, você adquire o VP se você completar algumas pesquisas. Pesquisas que vão ser dadas de outras empresas para a GoCanel e você vai responder, certo? Bem, a forma de premiação também ocorre em regular member e gold member. O que significa? Se você indicar 30 amigos, você vira gold member. E o gold member, ele aumenta, duplica os seus pontos diários. Ou seja, você vai ter um botão aqui para ganhar um GN diário, você vai completar uma missão e vai ganhar mais um GN. Se você indicar um amigo, você vai ganhar um GN. Se você passar a ser gold member, você vai passar a ganhar dois GNs a cada tarefa que você fizer, certo? Até em jogar o game da GoCanel. Bem, em jogar o jogo, você vai baixar ele no seu Android ou você vai instalar o BlueTracks e vai jogar no seu PC, certo? É até um joguinho tranquilo, você joga seis vezes para poder ser acreditado. Eu joguei ontem e o negócio é de 20 e 24 horas, você tem que jogar. Você jogou hoje de três horas, você vai jogar amanhã de três horas, certo? Outra coisa, para convidar os amigos, você vai vir em VITFriends. Quando você vir em VITFriends, você vai ver aqui o link seu de referido. Você vai mandar esse link de cadastro para os seus amigos, para eles se cadastarem. Eu estou deixando o link do meu cadastro para vocês cadastrarem. Isso vai ajudar fazendo com que a gente cresça e fazendo com que eu também receba coisas e traga para o canal. Se eu eventualmente conseguir algum prêmio físico ou não, eu vou estar gravando aqui e vou mandar para vocês. E vou fazer um unboxing, claro, tudo se for físico e vou mostrar para vocês, mostrando que realmente ganha. Eu sei porque realmente ganha, porque pessoas já fizeram, como o canal do Restrito, que lá tem o unboxing do iPad Air 2 e também do iPhone 6. Eu vou deixar também o link aí na descrição do vídeo que ele faz. Nota que eles não cobram frete, ele vem diretamente dos Estados Unidos, que é onde a empresa Gokane está comportada, onde ela habita, onde ela é formada. E vamos aos tópicos do site, antes de eu mostrar a vocês como se registrar, que é a coisa mais fácil do mundo. Bem, vamos aqui em missões. Missões e as missões diárias. Por exemplo, Honda ou Toyota, alguém pagou algo que não para lá fazer essa pergunta e nós respondemos. Eu tinha as opções Honda ou Toyota para escolher e Done, ou seja, completar a missão. Eu respondi que eu prefiro Honda, se você preferir Toyota, você coloca Toyota. E dei Done e ganhei meu GM diário, certo? Isso é basicamente isso. Offer. Offer são as ofertas. Você tem a primeira, a segunda e a terceira opção, certo? Você vai na opção que você quiser, certo? E aqui é para ganhar ponto VP. Aqui você vai responder perguntas de mais variadas perfil. E mais variados perfis. Aqui você tem vários tipos. Tem coisa para comprar por celular. Tem várias, várias coisas para você se ganhar. Nossa, agora que o povo vai fazer o aniversário e bater parabéns. Na hora que eu estou gravando eu vou ver. Que maravilha. Mas tudo bem, mas tudo bem. Vamos lá. Store. Store. É as coisas que eles tem lá no, 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 no Magazine, no Magazine, no Magazine, ou seja, no Stock, certo? Nós temos várias coisas aqui, como gadgets, electronics e o, e o, acessórios. Você vai, você vai, você vê que a quantidade é grande, mas eu fiz apenas, eu fiz apenas uma pesquisa, pequena, básica e ganha 70 VP. Então, a, você vai acumulando com persistência e perseverança e você troca no que você quer, certo? Ah, temos o gadget também, que nós temos camisas e pulseiras, tudo mais. Nos acessórios também. Nós temos aqui gift card, certo? Gift card de 5 dólares na Amazon, na G2A, que é uma loja de games. E os prizes, que são os presentes mais importantes e que eles precisam de estar no estoque, e o estoque, ele esvazia muito rápido. Nós temos também gadgets, electronics e acessórios. E aqui nós temos uma gama maior e aqui nós podemos trocar por GN. Vocês podem ver que são variados os prêmios, certo? Mas se você entrar em qualquer prêmio desse agora, em que eu estou, claro que, por exemplo, vamos entrar aqui no iPhone 6. Ele está, ele não tem estoque. Por que não tem estoque? Porque já esvaziaram, já pediram, já esvaziou o estoque. Então, regularmente, em cada mês, eu creio, eles avisam quando eles vão reestocar, certo? No caso aqui, eles reestocarão no dia 7 de março. Nós estamos dia 28 de fevereiro, então está breve. Então, no dia 7 de março, se você tiver o acumulativo para comprar o iPhone 6, se você quiser o iPhone 6, ou qualquer outro presente, o prêmio, você vai lá e troca na hora. Certo? A lógica dele é isso. Nós temos vários tipos de prêmios aqui, até gift cards, de gift cards até produtos eletrônicos. Certo? Os gadgets também aqui. Como vocês podem ver, são mais... Temos caneta, temos caneca, muitas coisas. Os acessórios, os acessórios são mais variados. Vocês podem ver que vocês podem resgatar também o dinheiro pelo PayPal. Quem tiver conta pelo PayPal, adiciona o e-mail do PayPal na conta, na hora do cadastro. Quando você for pedir, você já sabe, você já tem o que você quer. E você vê aqui que 200GN, se você tiver um gold member, você chega rapidamente. Certo? Se você fizer as coisas diariamente, em dois meses, cerca de dois, três meses, você ganha 50 dólares. Fora a indicação, né? Agora vamos para a parte de registro, que é uma parte muito fácil. Você vai clicar no link que está na descrição, vai clicar em registro, registre. Você vai preencher os seus dados, certo? Tudo de prática, você vai colocar o seu primeiro nome aqui, o seu último nome, seu sobrenome, o último nome. Você vai colocar a sua senha de acesso, que você vai acessar, a área de login de membros. Vai confirmar a sua senha que você colocou anteriormente. Vai colocar um e-mail válido, certo? Pessoal válido, não vai colocar e-mail fictícia, nem inventar moda, nem inventar coisas que não tem nada a ver, certo? Vai botar o seu número de telefone válido, sua data de nascimento válida, seu gênero. Vai colocar também o tamanho da sua camisa, para quando você for adquirir a camisa, você ter o tamanho já. Você vai colocar o zipcode, que é o zipcode, é o CEP, certo? Seu código postal, que é o seu CEP. E você vai colocar o país onde reside. Vai clicar aqui em não sou um robô, certo? Possivelmente pode aparecer um capture, mas você vai responder o capture, pronto. E você clica em registro a conta, deu a conta. Você vai receber um e-mail na sua conta. Quando você receber o e-mail na sua conta, vai ter um link lá de confirmação. Você vai clicar lá, vai estar tudo confirmado. E você vai começar a fazer tudo o que eu já lhe expliquei até agora. Ok? Então, aqui eles vão dar todas as dicas, todas as coisas que você precisa. Mas é importante que você saiba ler em inglês, se não souber, você copia e cola no Google Tradutor. Certo? Translate.google.com Então, você pode resgatar dinheiro. Não é tão difícil, não demora tanto quanto você pegar um iPhone, um Imperial, não. E é 50 dólares. Lembrando que 50 dólares hoje em dia é 200 e pouco reais. Então, já é alguma coisa. Você já paga uma dívida aí. Além do mais, que se você indicar, você vai ganhar pontos, né? Então, galera, eu peço que vocês me ajudem para que eu tire aí algum prêmio e traga aqui para vocês. Lembrando que isso não é para quem é fraco. Não é para quem é mole. Não é para aquelas pessoas que querem coisas fáceis. Porque se você quer uma coisa fácil, vá mastigar água que você encontre algo fácil. Aqui é uma coisa para pessoas que gostam de persistir. Pessoas que têm perseverança e que querem adquirir o produto, um prêmio de graça. Mas com muito esforço. Logo mais, eu trarei também para vocês outro vídeo explicando sobre outro site, que é o Joysticket. Também é outro site maravilhoso que você ganha jogando. Você acumula... Você faz um acumulativo. Você acumula... Você faz um acumulativo. Você acumula pontos e troca aí em consoles, em eletrônicos, em... Acessórios de games e tudo mais. Eu vou trazer como nós jogamos. Tudo bem explicativo, como foi o da Gokane agora. E eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, você achou que eu expliquei bem direitinho. Que eu não expliquei. Que eu preciso explicar mais. Não sei o que. Deixa aí no comentário o que não gostou. Deixa aí no comentário o que não gostou. E me ajuda a melhorar. Diz o que é que eu posso fazer para melhorar. Qualquer coisa. Faz outro vídeo. Não sei o que. Eu não gostei desse vídeo. Faz outro vídeo. Eu faço. Eu faço. Para que vocês entendam melhor. E... Me ajudem, certo? Se inscrevam. Vamos que vamos. Se nós conseguirmos aí alcançar as metas. Nós vamos fazer um unboxing. Talvez de um iPhone aí. Quem sabe. Ou talvez de eu tirando dinheiro aí para o Paypal. Do Paypal. 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 Sei lá. Não faz Paypal. Então é isso, galera. Até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aquele gostei. Compartilha para todo mundo. Nas redes sociais. Tudo mais. E... Fui. 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 Fui.